Vamos fazer o seguinte, continua aí, Jean, você que é membro fixo aqui, né, de comentaristas, analistas, porque chegou uma matéria pra gente aqui, né, governador Ronaldo Caiado prestou homenagem aos policiais no caso Lázaro. Coloca na tela aí pra gente essa homenagem. Autoridades políticas e policiais fizeram parte da solenidade. O secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, destacou que a captura de Lázaro serviu para mostrar a quem duvidou da capacidade do Estado e da Polícia de Goiás que nós temos as forças de segurança mais bem treinadas e preparadas do Brasil. Não só do nosso Estado, da nossa Polícia, né, mas da Força de Tarefa. A gente não pode esquecer que a Força de Tarefa também tinha policiais abnegados do DF, policiais federais também. Então, todos eles imbuídos, eram quase 400 mil pessoas que a gente não podia deixar de atender enquanto aquele psicopata estava solto. Eram 100 mil campos de futebol, áreas para preservar. Assim, algumas pessoas falam, não, vocês estavam com 300 pessoas. Não eram 300 pessoas correndo atrás de um sujeito. Nós tínhamos um grupo de inteligência, de investigação e tático dedicado a isso, mas tínhamos uma série de outras, a maioria dos policiais estava nas propriedades, estavam nas casas, estavam na cidade, caso ele conseguisse migrar para a cidade, e fazendo o cerco mais amplo para dar segurança. O governador Ronaldo Caiado rasgou elogios a cada batalhão presente, que não mediu esforços para que a operação tivesse êxito, e rebateu as críticas de pessoas que nada ajudaram nessa operação. Para mim, vida não tem preço. Eu estou protegendo vidas. Eu não vou contabilizar gastos neste momento. Então, se nós temos o reconhecimento do trabalho da nossa força, foi proteger toda a população ali e voltar à vida ao normal. E vejam vocês, o trabalho continua. A nossa polícia judiciária continua lá, levantando o porquê a quem interessava a presença dele, de que maneira ele tinha tanta facilidade para se deslocar, se alimentar e ter informações do deslocamento das nossas colpas. Então, este é o ponto principal. Quanto ao tempo, eu confio no meu secretário, no meu comandante da Polícia Militar, no meu delegado responsável pela Polícia Civil, e como tal, eles sabem a hora, o momento e como agir. Eu acho que nós temos que entender, cada um fala e entende na sua área. E é por isso que eu busco secretários competentes e que sabem e conhecem da matéria. São homens que não são homens de gabinete. São homens que estavam lá, ao lado da tropa, caminhando com ela, junto a ela, se expondo junto. Esse é o estilo de governo que nós implantamos no Estado de Goiás. A solenidade ainda contou com a entrega das novas instalações do Comando de Missões Especiais, que agora conta com mais estrutura e uma nova pista de treinamento, que vai poder dar mais suporte e qualidade nas missões reais. Jean Lopes, para a gente fechar, a gente já está com o tempo estourado, me fale a respeito dessa homenagem aí aos policiais que tiveram êxito na operação do caso Lázaro, Jean. Eu, assim como o governador Ronaldo Caiado, que foi o comandante maior de todo aquele processo, afinal de contas, ele é o chefe maior das polícias do Estado de Goiás, eu, como o governador, elogio, cumprimento, dou meus parabéns e gostaria simbolicamente de abraçar cada um daqueles homens, daqueles homens que dão uma vida, muitas vezes, ou arriscam suas vidas para proteger a população goiana. Estou me referindo às polícias do Estado de Goiás, né? Eu não tenho dúvida que é a melhor polícia do Brasil e eu quero, assim como o governador, que tem que receber também um abraço por tudo que ele fez, com o equilíbrio que ele manteve, com todas as condições que ele deu aos policiais, em momento algum ele foi para o microfone fazer politicagem em cima disso, em momento algum ele foi fazer pressão em cima disso, tirar o dele da reta, como diz o Jaguão Popular, ele foi equilibrado, ele foi um líder como todo líder tem que ser. Ao governador Caiado, ao secretário de Segurança, o Rodney, e a todos os militares da mais alta patente, a mais baixa patente, eu deixo aqui o meu abraço, meu cumprimento, Rafael. Muito bem, Jean Lopes, uma ótima tarde para você, para a nossa Michele Buzon, e dizendo para as pessoas acessarem o nosso YouTube, o YouTube da TV Brasil Central, que cresce de maneira assustadora. Se inscreva e tenha acesso a todos os conteúdos e acione as notificações. Todas as vezes que a gente estiver no ar, você será informado pelo YouTube, nós estamos também no Facebook, no Instagram, sem dúvida alguma, são os canais que mais crescem em Goiás. Rafael, mais 30 segundos. Eu até ia me falar no início do jornal, acabei me esquecendo, tantos são os assuntos. Eu quero deixar aqui meu repúdio, o que aconteceu em São Paulo ontem, o São Paulo governado pelo João Dória, o novo paladino da esquerda brasileira, tem alguns novos, ele é um deles, que deixou que cidadãos daquele estado morressem de frio nas ruas de São Paulo. Foi uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida. É, o frio é terrível. Michele Buzon, boa tarde para você, Michele.